Jogo de emoções fortes, o derbi entre Atlético e Oriental a contar para a 17ª jornada da 2ª Liga. Tal como tem sido habitual, o Oriental entrou mais forte no jogo e Lionel esteve muito perto do golo logo aos 9 minutos, após hesitação do guarda-redes Igor Labute. O Atlético respondeu através do cabeceamento matreiro de Vítor Almeida e pouco depois Tom voltou a ameaçar com um livre direto que quase enganava o guardião da casa. O ascendente do Oriental era notório e aos 28 minutos Lionel arrancou imparável pelo meio-campo adversário e com um passo magistral isolou Mauro Bastos, que depois de dribular um defesa arrematou em arco contra a trave da baliza adversária. Na etapa complementar o jogo esteve sempre mais partido e aos 57 minutos o árbitro Bruno Esteves deixou passar em claro um penalti a favor do Oriental por mão na bola de Björn Mars. Uma infração que se torna evidente na repetição. O Oriental nunca deixou de procurar a vitória e Roncato teve nos pés uma ocasião de ouro para inaugurar o marcador, ainda antes de Mota resolver a dois tempos o livre venenoso do Ibrahim. O maior momento da tarde estaria reservado para o minuto 94 com uma grande jogada de envolvimento do Oriental. Dez passos consecutivos entre sete jogadores do Oriental, numa transição perfeita que culminou com o cruzamento de Pedro Alves para o desvio oportuno de Mauro Bastos. Uma vitória in extremis, mas justa num jogo entre dois históricos da cidade de Lisboa. Se analisarmos o jogo em duas partes, acho que fomos infelizes e não era um intervalo em vantagem. Acho que o Oriental fez uma belíssima primeira parte. Fomos superiores em tudo e merecíamos sair do pé de intervalo à frente ou voltado. Uma segunda parte, onde se notou que as equipas mais com coração do que com cabeças, fizeram com que o jogo se partisse, é normal, na hora das equipas que jogaram no domingo. Um jogo de quarta-feira, notou-se muito o cansaço. E a felicidade, entre aspas, porque nós acabamos por fazer o golo na única transição que conseguimos no intervalo no chão, uma transição apoiada. Portanto, felicidade, penso que não, penso que com justiça. Acho que ao intervalo poderíamos ter realmente saído com um resultado diferente e poderíamos ter controlado o jogo de outra forma. Acho que não mereciamos todo perder este jogo. A primeira parte foi do Oriental, penso que era a segunda parte feita da Mesa. Tentámos por todos os lados, pelas faixas, pelo meio. Infelizmente, num lance em que íamos a bola em nosso poder, perdemos a posse de bola numa transição rápida no último minuto. Como aconteceu já na Madeira, perdemos o jogo.